A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer viver... Como é que era? Para qualquer parte. Bom, se você escutou Titãs na sua infância, principalmente aquele álbum acústico, você sabe, como outras pessoas também, que a condição humana não é delimitada. Há uma questão pura e simplesmente funcional do teu trabalho, da tua família, da tua reprodução e etc. Um tópico muito importante na condição humana, e não só na condição humana, é a busca do prazer. Muitas filosofias vão negar a busca do prazer enquanto algo pertinente à existência, como uma coisa que é ilusória, como uma coisa que te encanta e te engana, e te aprisiona. Mas dentro dessa perspectiva que a gente poderia chamar de integral de desenvolvimento humano, assim como a gente falou no vídeo anterior sobre a questão da manutenção do corpo físico, um outro aspecto importante da nossa alfabetização emocional é a nossa capacidade de manter um adequado nível saudável de prazer. Então, do ponto de vista prático, as pessoas vão associar a esse segundo chakra à questão da sexualidade. Mas sexo, gente, nem sempre é prazeroso. Às vezes é bastante traumático. Nem sempre as pessoas buscam prazer através do sexo. Às vezes elas vão procurar através do que a minha avó chamava de tóxicos. Às vezes as pessoas vão procurar prazer a partir de jogos. Às vezes as pessoas vão procurar prazer a partir de atividade física. Às vezes as pessoas vão procurar prazer a partir de relações afetivas. Às vezes as pessoas vão procurar prazer a partir de entretenimento. A busca do prazer é muito múltipla na condição humana. E tudo bem que o sexo é um dos aspectos que existe um engajamento sensorial muito forte, mas nem todo mundo, gente, é vidrado ou compulsionado ao prazer do sexo. Tem muita gente que faz isso com a comida também, é verdade. Tem gente que faz isso com o trabalho. Então, o que você se sente, de alguma forma, escravizado pelo prazer? Essa é uma pergunta capriciosa, hein? Você já se perguntou se você é escravizado pelo prazer que você acha que te traz felicidade? Dentro da nossa perspectiva, que hoje em dia eu tô chamando de psicoterapia transegóica, aliás, namastê, Thiago, namastê, se você não me conhece, estamos aí desde 2011, 2012 no YouTube, produzindo vídeos principalmente de Ayurveda. Mas agora a gente já tá saindo um pouco dessa caixinha também e trazendo pra vocês um programa de alfabetização emocional, onde a gente aprende a lidar com várias emoções que atravessam a nossa coluna e não só o nosso console lá do Divertidamente. Se vocês não viram a última série que a gente fez, há uma, duas semanas atrás, que foi lá de ansiedade, medo, inveja, vergonha, eu acho que teve mais uma. Ali a gente já falou um pouco, na descrição também tem alguns vídeos um pouco mais antigos, quando a gente tava, como é que é o nome disso? Divulgando o primeiro ciclo de workshop que a gente teve de Suara Yoga e Chakra Terapia. Ali eu explico o que é Suara Yoga. Mas aqui o nosso foco é trazer um pouco de informação sobre essa necessidade de alfabetização emocional. A gente voltou do Rio de Janeiro em São Paulo, agora onde a gente foi dar os nossos workshops de inverno. E isso ficou muito claro na minha experiência, no meu contato com as pessoas, do quanto que esse tema precisa ser enaltecido, ele precisa ser trazido à tona. Então, a ideia de alfabetização emocional é, na medida em que você aprende duas coisas, um, que existem centros de reverberação de emoções. Se você preferir chamar isso de chakras, pode chamar, não vou brigar não. E outro aspecto que é, dentro de cada uma desses centros de reverberação de emoção, pode existir qualquer emoção que você quiser dar nome ou não. Toda magia da coisa, gente, é vocês aprenderem através desses workshops, que não importa se você está chamando isso de raiva, se você está chamando isso de indignação e etc. Outro dia, minha esposa mandou no Instagram um plural, onde raiva era um centro emocional e, ao longo disso, ele estabeleceu uma nuvem de outras, sei lá, 20 emoções. Gente, emoções são infinitas. A gente tem um curso de psicologia védica, que agora, em 2025, vai ser uma formação superior, uma pós-graduação reconhecida pelo MEC, onde vocês podem estudar psicologia védica com a gente. E vocês já podem se inscrever, fica tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mas, antes disso, a gente está com esse segundo ciclo de workshops, de alguma forma, de iniciação, de divulgação, de aproximação do conceito de alfabetização emocional, para que o seu gerenciamento de estresse ainda seja muito mais efetivo. Porque você ter que seja inveja no seu segundo chakra, não é a mesma coisa de você ter inveja no seu primeiro chakra, e assim sucessivamente. Se você sabe, e você pode ter uma coisa que você nem sabe dar nome, mas se você sabe ancorar a sua consciência num ponto de alavanca, você move o mundo. Já dizia que é em Arquimedes há uns dois mil anos. Então, com esse workshop, a gente tem uma prática a cada mês. Esse segundo chakra vai ser no dia 14 de nove de 2024, das 15 às 18 horas. E esse pacote todo, de cinco sessões, ainda tem uma promoção. Dá uma olhada aí na descrição, para você poder aproveitar ela, enquanto são os primeiros 12 inscritos. Ou 12 inscritas, também serve. Já foram alguns inscritos, já te aviso. Então, a ideia é ter um prazer saudável, que faça a sua mente ficar mais harmoniosa, envolve você aprender a acessar emoções que estão ali naquele subconsciente e inconsciente, de uma maneira segura, para que você volte a ter uma viabilidade de ter um nível adequado, nem excessivo, nem insuficiente e nem errôneo. Para a galera que estuda Ayurveda, esse foi o momento plim-plim. Então, convidamos vocês a participar desse workshop, porque ele é uma bela porta de entrada para a nossa formação, pós-graduação reconhecida pelo MEC, de Psicologia Védica, ou Atma Divignano, se vocês preferirem o sânscrito. Este Namastê que vos fala agradece a sua audiência, e o seu like, e aquelas coisas que você já sabe, né? Compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que você acha que pode interessar, porque a gente também tem promoção para se vocês vierem com inscrição em dupla. Namastê. 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 Obrigado.